Tempo de chuva, pessoal, mas o trabalho não para, né? A gente está iniciando hoje mais um corte da nossa capineira saindo do Capinhaçu para entrar no capinha-pineira. Vou mostrar a vocês o motivo, no caso, vou falar o porquê a gente está cortando, né? É esse motivo aqui, ó. Estão esses aí e mais aqui, ó. Todos aqui, né? Exceção de umas cinco ovelhas só, estão ou já paridas, como essa aqui, ó. Corregão maior, grandão, corregão nascido agora, aquele pequeno. Ou estão prinhas. Prinhas, para ser preciso, tenho 25. E essas 25 precisam estar comendo todo dia no coxo, né? Não são soltas de forma nenhuma. Então, o que eu tenho mais em abundância agora é o capim de corte. Palma agora, não podemos dar mais, porque tem que rebrotar para o ano que vem. E eu tenho que dar o que eu tenho, que momento é um pouquinho de cidade de milho. A gente vai entrar com o Capinhaçu, com o Capinha-pine. Vou mostrar a vocês aqui agora. Ou sem corte mesmo, está direto. Essa capineira que a gente está entrando agora, é bem próximo da máquina. A máquina está aqui, né? Capinha-pine. Vou mostrar a vocês aonde que a gente estava cortando, né? Ele já é um capinho que está com aproximadamente, mais ou menos aí uns 65 dias de rebrota, né? Está 70 dias. E a com mais 3 metros de altura. Capinha que vai dar um rendimento muito bom, né? Olha aí, ó. Super verdoso. Super folhoso também. Esse é o Napierre. Olha só que espetáculo, ó. Essa área aqui todinha, que a gente vai começar a cortar ela de fora a fora. Até vencer o ano, né? A expectativa é que venha para mim o mais rápido possível, né? É o feno e a selagem de milho. Para que eu possa complementar os bichos, né? Para você ver que espetáculo é tudo aqui agora. Eu estava deixando para fazer esse laje, né? Mas como eu ainda estou sem assistência ainda, então eu tenho que cortar, né? Daqui até lá em cima, está dessa mesma forma. Esses dois lados aqui são capim e Napierre. Então eu vou mostrar a vocês aqui passando na máquina. Pode aguardar aí. Dando a criação também. Vai ser um vídeo completo. Vou mostrar tudo o manejo a vocês. Essa área todinha que a gente vai cortar agora, ó. Até o fim do ano do ano, a gente vai estar cortando ela, tá vendo? Olha que maravilha. E essa aqui, a gente finalizou há quatro dias atrás. Capim Açul. A gente começou lá em cima, naquele alto, cortando, verdecendo, verdecendo, finalizou aqui. Aí fez uma escadinha, tá vendo? Vai lá maior e vai descendo, descendo. Aqui está começando a sair uns brotinhos, né? Aqui já tem os brotinhos já, ó. Está começando para filhar. E daí? É dessa forma aqui. Essa capineira aqui, ó, deu quase um mês. Para a gente estar, como está em termo de chuva, né? As ovelhas, uma parte, né? Quais sem ovelhas estão para a chapada. Só que agora eu tenho mais ovelha no custo do que na chapada, né? Então, por isso que está um pouco, acaba muito capim utilizando, né? Esse aqui eu espero largar, né? Esse aqui, ó, fora, fora, esse capim Açul. Para ver se eu consigo fazer filagem, né? Estou com a expectativa em fazer aí mais ou menos umas 50, 40 toneladas de filagem. Vamos agora para a máquina lá. Vamos iniciar a passagem, né? Para a gente começar das ovelhas. Vocês vão ver que as ovelhas, quando não tem o que comer, come tudo. Não tem negócio de não estar com fome, não quer comer, não. Negócio daquilo, né? O que faz é a fome. Começa a carregar. Vou mostrar para vocês aqui na realidade mesmo. Sem demorocacia. Aqui é assim, ó. Já vai deixando o like aí, se inscrevendo no canal, né? É tudo demais o nosso trabalho. Aqui está carregando o um, porque é pertinho, ó. Tá vendo? Pertinho, pertinho, só. E aí? Vamos passar aqui uma vassourinha aqui, ó. Passei ontem, né? Vou dar uma pequena limpada para a gente... Tá começando a passar com a criação aí. Tá começando a passar com a criação aí. Música Comida do mundo por já, primeiro trato do dia, um carrinho para dois coxos, bastante capim que vocês viram, então agora um tocado de ver para comer. Música A corregada fica, tá vendo, para ir para o clipe né, comer um concentrado, até esse pequenininho aqui, fica a parte das mães né, boa parte do dia, para que a esposa está comendo aí, uma alimentação separada das mães né, e aqui as ovelhas estão tudo no coxa. Música Música Aqui não tem frescura não, está comendo só o capim assumido, sem colocar nada ó. Música Música Pode ser que é vício no concentrado, tá comendo toda a alimentação aqui não, que como tem vício nenhum, ou elas comem o capim a sua, fica com fundo né. Aí, acostuma, é verdinho, verdinho ó, e aí de fora fora. Então eu fico aqui com mais esse vídeo Se vocês gostaram Deixa o joinha para o portal de seus trabalhos Inscreva-se nesse canal Te identifico de alguma forma Nos ajude Compartilhe nossos vídeos Um grande abraço